E estamos no Super Pão de São Cristóvão, porque agora é hora de trazer aquelas ofertas especiais que o Ivan preparou pra você. É isso aí, Cristiano, olá amigo cliente. Super Pão São Cristóvão, a loja está recheada de ofertas pra você vir pra cá e fazer muita economia. As ofertas são válidas até o dia 20 do 4 pra você vir pra cá e economizar de verdade. Açúcar refinado alto alegre 1kg por apenas R$ 2,69. Arroz parbo, prato fino 5kg por apenas R$ 21,90. Café pó damasco 500g vácuo por apenas R$ 7,99. Macarrão com ovos Isabela 500g por apenas R$ 2,59. Leite condensado Nestlé 395g por apenas R$ 4,99. Milho verde quero 170g lata por apenas R$ 2,09. Molho de tomate predileta 340g sachê por apenas R$ 0,99. Temos a vodka Smirnoff 998ml por apenas R$ 27,90. Cerveja lata Black Princess 350ml puro malta e por apenas R$ 2,79. Refresco pó trinque 25g sabores por apenas R$ 0,65. Papel higiênico fofinho leve 12 pague 11 e 30 metros por apenas R$ 11,90. Linguiça toscana frimeza por apenas R$ 15,90 o quilo. Batata congelada mais batata 400g por apenas R$ 3,49. Lasanha perdigão 600g por apenas R$ 7,99. Presunto perdigão 200g por apenas R$ 4,99. Temos o pão super pão 400g leite por apenas R$ 3,99. Ração cão especão 7kg adulto por apenas R$ 21,90. Coxinha bread king 130g frango e carne por apenas R$ 2,49 a unidade. Pão francês por apenas R$ 6,99 o quilo. É muito barato. Repolho verde por apenas R$ 2,85 a unidade. E para fechar é a maçã gala quilo por apenas R$ 3,99 o quilo. Então para você que quer fazer economia nesse começo de mês, fazer o seu rancho, vem aqui para o Super Pão São Cristóvão, aproveita essas super ofertas e além das várias outras que temos na loja esperando por você. É isso aí, dado o recado portanto, Super Pão de São Cristóvão, com ofertas especiais que vão até o dia 20 de abril. Então aproveite e venha fazer suas compras.